Oi Almeniz, estou de volta, estou de volta aqui ao programa Feira Livre na manhã deste sabadão. Sabadão aqui, olha Almeniz aqui, no meio aqui de duas meninas bonitas, né? Aqui Franciele e Almira, viu? Almile. Almile, Almile que é Mila. Isso, exatamente. É, conhecida por Mila. Mil é Mila, né? Isso. Mila. Aqui nas óticas de mais. Essa ótica é demais mesmo, é demais. Promoção, ela vai falar, a nossa amiga Franciele vai falar sobre as promoções também, Mila também vai dar uma repossada. As óticas de mais, a loja fica aqui Almeniz, na esquina do calçadão. É a esquina mais charmosa, né Franciele, aqui de Santa Cruz. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estou passando para informar e mostrar nossas novidades em óculos solados, a nossa marca própria de mais. Para você que vai curtir aquele final de semana, na praia, festas, ou seja, qualquer tipo de programação e precisar daquele óculos com proteção e sofisticado, né? Aqui temos, viu? Estamos abertos até meio dia. Muito bem. Já pode passar aí o valor aí da promoção do óculos? Já sim, o preço dele de etiqueta está R$ 299, porém a vista tem aquele descontinho bacana que só a roxinha tem. Muito bem. Então dá uma passadinha, além do óculos de sol, tem óculos de grau, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Temos os óculos solar também, com a lente polarizada, com maior nitidez de imagem, que vai dar aquele conforto para a sua visão. Todos com proteção e originais. Muito bem. Eu sou, meu Benício, que a nossa amiga Mila também é cantora, viu? É, Mila? Bom dia. Bom dia, Edmilson. Tudo bem? Tudo bem. É verdade que você também canta? Não, Edmilson. Infelizmente, não. Não, infelizmente. Quer dizer que eu fui enganado? Fui enganado, Edmilson. Infelizmente. Você que está me enganando. Ô, Mila, e a promoção do óculos usado, como é que funciona? Pronto, Edmilson. A promoção do nosso mês de abril, né? É o óculos usado. Você traz o seu óculos usado, aquele óculos que você não precisa mais, está lá guardado na gaveta. Traz, na compra do seu óculos novo, você ganha R$ 200 de desconto. É, o óculos pode ser arranhado, sem perna, é? Perna, exatamente, arranhado, sem perna. O óculos todo aleijado, que tem esse desconto de R$ 200 na compra. Exatamente, tem esse desconto de R$ 200. Pode ser aquele óculos sem lente, sem perna, arranhado, do jeito que for, você traz e você ganha esse desconto excelente. Muito bem, então, você que tem aí o óculos em casa, aquele óculos de grau que não utiliza mais, venha para cá que você ganha R$ 200 de desconto no óculos novo que você comprar. Não é isso, Franciela? Isso mesmo. Vem aproveitar nossas promoções. Então, repetindo aqui o endereço, o horário de atendimento para este sábado, Mila. O endereço é aqui ao lado do calçadão, né, Edmilson? Ao lado do Mundo dos Brinquedos também. Bem de frente aqui à rua Doutor Pedro Medeiros, bem no centro da cidade. Nós estamos abertos hoje até o meio dia. Até o meio dia. Viu? Até 12 horas, até meio dia, da passadinha. Qual o slogan aqui das óticas demais? Mais saúde, mais visão, mais você. Mais saúde. Mais visão. Mais você. E agora canta a música? Ah, infelizmente eu não canto, Edmilson. Valeu aí, o pessoal já está comprando aqui. Está mostrando aqui, Gavião, na loja. Bonita a loja, não é? Linda. A roxinha mais charmosa. É verdade. Aí, Gavião está mostrando para você que está em casa acompanhando. Ali é na... Ali é nossa caixa. A caixa. Isso. Muito bem. Está aí, as óticas demais. Aqui, essa ótica é demais, hein? Aqui no calçadão, beleza. Na esquina do calçadão. Bem próximo aqui. Entre a Farmácia Rocha e o Mundo dos Brinquedos. Isso mesmo. Valeu, Franciele. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. E bom final de semana. Valeu, Mila. Obrigada, Edmilson. Bom final de semana para todos, né? Muito bem. Venha você também fazer as suas compras aqui. Nas óticas de mais.